A gente fala agora sobre o leilão Direito de Viver. No último final de semana foi realizada mais uma edição do leilão Direito de Viver em prol do Hospital de Barretos. E esse leilão, gente, arrecadou aí 540 mil reais. A 17ª edição do leilão Direito de Viver promovido para auxiliar o Hospital do Amor de Barretos foi realizada no último domingo em Três Lagoas. E conforme os organizadores, a arrecadação total passou de 540 mil reais. Os recursos serão destinados integralmente à unidade de saúde do interior paulista. Realizado há 17 anos, o leilão Direito de Viver é promovido pela família Garcia de Souza e começou como um gesto de nobreza de dona Ledir Garcia de Souza. Atualmente, o evento é organizado por sua filha, Leda Garcia de Souza, que vai explicar mais sobre o leilão para a gente. Olha, essa iniciativa começou através da minha mãe, de um convite feito lá da diretoria de Barretos para ela coordenar esse leilão aqui para arrecadar fundos para Barretos, que recebe muitos traslagoenses. Então, através da minha mãe, a gente começou a trabalhar o leilão Direito de Viver. Ao todo, foram vendidos mais de 70 lotes, com prendas arrecadadas ao longo dos últimos meses. Além de animais de excelente genética, entre os destaques, um chapéu assinado pelo presidente Jair Bolsonaro foi vendido. Também, dois violões continham os autógrafos dos sertanejos, Henrique Juliano e Marília Mendonça. Bruno Patrese faz parte da organização para conseguir os violões autografados. E ele conta para a gente como é este processo. Os violões são conseguidos através de um projeto que eu tenho já há alguns anos, chamado Violão dos Famosos. Então, com muito custo, a gente entra em contato com a produção do artista. Tem todo um trabalho bem chato, bem complicado para eles autorizarem. Pede essa autorização e eles liberando essa autorização. Geralmente, é bem tranquilo. Eles atendem a gente com muito carinho. Já há alguns anos já vem entendendo. Inclusive, esse violão que foi doado ao Henrique Juliano já é a segunda vez que eu faço com eles. Então, assim, é bem tranquilo. Mas tem que passar por essas etapas para a gente estar adquirindo esse violão aí. Conforme a organização, o leilão de 2023 está garantido. E o Bruno volta para destacar a importância de participar do evento que busca ajudar o Hospital do Amor de Barretos. São pessoas portadoras de câncer e essa doença é uma doença muito triste. Nós sabemos que, com certeza, se você já não passou por isso, deve ter alguém na sua família que já deve ter passado por isso. Então, precisa da nossa ajuda. Toda ajuda é bem-vinda. Toda ajuda é bem-vinda. Toda ajuda é bem-vinda.